A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Barucchi, pregador dos Gideões Missionários da Última Hora, presidente do projeto A Viva Brasil e do mega vigilião A Bala Piracuara e da extensão A Bala Matinhos. Estou aqui para confirmar a minha presença no grande evento A Viva Goiânia em novembro. Estaremos aí, dia 9 de novembro, ministrando uma palavra poderosa. Deus vai fazer coisas grandes aí. Uma apoteose de Deus vai descer sobre Goiânia, vai ser avivada, sacudida pelo poder de Deus. Espero vocês lá. Um grande abraço.